Os sintomas do câncer de pulmão podem ser desde sintomas vagos até perda de peso, mal-estar geral, até sintomas específicos como tosse, falta de ar, saída de um pouco de catarro junto do escarro. E um grande problema no meio da pandemia da Covid-19 é que a maior parte desses sintomas mimetiza, eles se assemelham um pouco nos sintomas do câncer de pulmão. E o grande recado, a grande mensagem é que isso não deve atrapalhar ninguém, isso não deve fazer com que as pessoas não procurem um médico, não procurem um serviço de saúde. Tem um ponto super importante que é o tumor de pulmão quando diagnosticado nos seus estadios iniciais, ele ainda é uma doença curável. Então esperar 3 meses, 2 meses não é um tempo adequado para que a gente faça o diagnóstico e a gente pode eventualmente perder a chance de aí diagnosticar uma doença num estadio bem precoce que ela pode ser curável e isso pode se transformar numa doença de um pior prognóstico avançado no futuro. Os pacientes com recém-diagnóstico de câncer de pulmão, eles devem conversar com seus oncologistas e sim eles devem iniciar seu tratamento oncológico. O que nós sabemos é que o câncer de pulmão tem uma alta mortalidade, é o câncer que mais mata homens e o segundo que mais mata mulheres e o início do tratamento precoce, o diagnóstico precoce faz toda a diferença no tratamento e no tempo de vida e qualidade desses pacientes. Então todo paciente com diagnóstico recente, eles devem sim começar seu tratamento, seja pela cirurgia, seja pela quimioterapia. O mesmo vale para os pacientes que já têm o diagnóstico de câncer de pulmão e estão em tratamento, seja esse tratamento com a doença controlada, seja esse tratamento cuja doença teve uma progressão, ou seja, teve um avanço recente da doença atual. Eles não devem aguardar que a pandemia cesse para reiniciar, porque o tempo faz toda a diferença na sobrevida dos pacientes com câncer de pulmão.